Nós estamos hoje numa conversa no Evangelho de São João, num diálogo e vocês recordam que São João deseja apresentar o Evangelho para o mundo grego e no mundo grego porque a igreja vai se espalhar naquela região da Grécia aonde já foi domínio grego e hoje não existe mais nenhuma igreja importante ali porque a fé foi varrida daquele lugar, só ficaram as ruínas mas o Evangelista procura se aproximar deste mundo grego e ele coloca essa forma literária que é o diálogo e nós temos que entender que aqui é o diálogo entre duas pessoas grandes nós temos de um lado o Rabi, Jesus Cristo e quando Nicodemos o chama de Rabi, está reconhecendo que ele é profeta e mestre são dois títulos muito importantes porque o profeta é aquele que vai nos dar a verdadeira observância da lei se Deus manda um profeta e eu não escuto, eu serei castigado porque o profeta me disse como agir e eu escolhi agir na ignorância eu escolhi agir contra o que Deus pediu então quando eu reconheço, quando ele diz Rabi, ele está chamando Jesus de profeta e Rabi também a palavra Rabi significa mestre aquele que me auxilia a entender entender e cumprir são as duas palavras que estão na raiz do primeiro mandamento quando Deus fala chamar Israel o Senhor está nos apresentando que é preciso ouvir e obedecer mestre e profeta enquanto Deus manda mestre e profeta o Senhor está nos dando a chance de observar a sua lei de cumprir a sua lei e de entender o que ele fala e eu tenho certeza que agora eu vou entrar numa pregação muito difícil porque hoje a pregação é difícil e vai exigir de nós intelectualidade queridos filhos para que a gente entenda por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo são dois Rabis que estão conversando de um lado o Rabi Jesus e do outro o Rabi Nicodemos que era muito respeitado em Jerusalém ele era tão respeitado ele era tão importante para aquelas pessoas que ele sabe que se for procurar Jesus durante o dia todas as pessoas vão procurar por causa dele porque ele era muito imitado então ele vai procurar Jesus à noite o Padre Conis que é um dos que eu estudo ele diz que de fato os Rabis eles estudavam dia e noite mas o fato de João colocar Nicodemos buscando Jesus à noite é para dizer que ele estava na dúvida que ele não queria ser visto com Jesus à noite é sempre a hora da incerteza e qual é esse diálogo entre os dois o diálogo entre os dois é sobre aquilo que os Rabis conversam sobre a Torá sobre o Pentateuco sobre os primeiros livros da Bíblia especialmente Gênesis e quando nós vamos no livro do Gênesis olhem como é que o Rabi que o Rabino que eu estudo ele diz que Deus ele vai mandar três coisas para formar o homem Deus vai mandar a chuva Deus vai mandar o barro por isso que ele se chama Adam porque quer dizer vindo da terra e Deus vai fazer o sopro são essas as três coisas que formam o homem a água a terra e o sopro a água vocês sabem o que significa a água é a palavra de Deus e nosso corpo é formado quantos por cento de água? em média setenta então meus irmãos o que forma a nossa vida é a palavra de Deus quando nós escutamos a palavra de Deus quando alguém prega a palavra de Deus nosso coração fica em paz porque as águas da nossa vida fluem vocês sabem que o corpo é formado de setenta por cento de água mas essa água está constantemente sendo trocada nós estamos eliminando e recebendo nova são águas que se movimentam então a palavra do Senhor precisa se mover na minha vida se eu não tenho a palavra de Deus em mim eu sou como uma terra seca eu sou como uma terra sem água porque que a nossa geração é uma geração sofrida porque nós apagamos Deus da nossa sociedade não pode ter cruz não pode falar de Jesus Cristo não pode pregar a fé vocês acham que isso vai chegar em que lugar vai chegar no momento em que as pessoas não vão ter mais vida porque a vida não é formada só da terra a terra sem a água não adianta de nada o que é uma terra sem água é um deserto por isso que o Rabino Rashi que eu estava lendo aqui antes ele vai dizer primeiro Deus mandou uma chuva fina antes de modelar o homem porque nós somos feitos de duas substâncias nós somos feitos de terra e de céu vocês viram que na criação Deus fez seres terrestres e Deus fez seres celestes os seres celestes eles tem comunicação com a terra mas eles não são da terra e os seres terrestres eles tem comunicação com as coisas do céu mas não são do céu qual é a única criatura que está entre a terra e o céu o homem o único ser a única criatura que é feita de terra e de céu é o homem por isso que nós quando buscamos as coisas de Deus nos preenchemos e quando nós cumprimos nesta terra a nossa tarefa nós também nos completamos mas uma coisa não vive sem a outra o rabino Jesus e o rabino Nicodemos sabiam do que eu estou dizendo eles tinham conhecimento do que eu estou dizendo eles sabiam que essa água que caia sobre a terra para formar Adam era a palavra de Deus nós precisamos deixar a palavra de Deus fluir em nós quando nós estivermos numa crise quando nós estivermos diante de uma situação que nos paralisa quando nós estivermos diante de um grande problema é preciso deixar as águas da palavra fluírem em nós deixe a palavra fluir em você o que é padre deixar a palavra fluir ter obediência abandono confiança deixa a água amolecer a terra da tua vida o que é então essa terra o que é essa segunda camada que é a terra é a nossa dimensão concreta de materialidade eu agora estou com as ideias perfeitas mas a voz não está contribuindo a materialidade a terra eu sou feito de terra eu sou feito do barro desta criação então eu preciso compreender isso e eu não posso lutar contra isso eu não posso negar porque o meu corpo a minha dimensão que é de terra ela tem também uma função qual é a sua função é através dela que eu vou existir é através dela que eu vou manifestar a vontade do senhor é através do meu corpo é através da minha dimensão concreta que eu vou criar junto com Deus o único ser que cria é o ser humano os animais não criam nada os outros seres não criam nada porque os outros seres não são feitos de terra e de céu os anjos também não criam nada as únicas criaturas que criam somos nós porque nós somos parceiros de Deus nós somos feitos com a moeda de Deus é interessante que também no livro do Gênesis original em hebraico não diz que Deus fez Deus fez o homem não diz que Deus moldou Deus fez como ele faz uma moeda uma moeda você tem que ter a forma e na hora que você põe o metal o que aparece aparece a imagem então eu sou essa moeda que foi feita com o carimbo de Deus é na minha dimensão concreta que esse carimbo vai aparecer porque sempre o artista deixa sua assinatura nas suas obras quando você tem um filho que faz muita coisa mal feita não é na hora que você chega e vê o destroço e diz aqui foi esse menino que fez tem a cara dele porque sempre o artista deixa a sua marca por onde passa então o senhor deixou sua marca em nós e nós somos feitos também de terra e qual foi a terceira camada para criar o ser humano o sopro no evangelho de hoje Jesus fala sobre as três coisas ele vai dizer para Nicodemos Nicodemos quem nasce da carne não pode entender as coisas de Deus e aqui quando ele fala em carne ele está falando de Abraão ele está falando de linhagem de sangue porque para o judeu só seria salvo aquele que tivesse sangue de judeu vocês tem linhagem judaica vocês são das tribos de dos judeus não então segundo os judeus da época de Nicodemos vocês e eu não seríamos do povo de Deus por isso que Jesus diz Nicodemos não é a carne não é o teu sangue de judeu que vai te fazer entender as coisas do alto o que vai fazer você entender aí Jesus vai dizer é quando você nascer da água e do espírito nascer da palavra nascer padre não é o batismo não sim é o batismo também os padres da igreja na patrística vão identificar essa água como batismo mas eu quero que a gente entenda como está no evangelho na água significa nascer na palavra o que é nascer na palavra é estar no coração da palavra de Deus é quando a palavra de Deus e você se tornam um só é quando você está no centro da palavra é quando você lê a bíblia e você olha sua vida e você vê que as duas coisas são idênticas não sei se vocês já tiveram essa experiência você lê a bíblia você olha sua vida e você diz é tudo igual uma coisa e a outra são uma só porque a bíblia é exatamente isso ela é vida ela é para ser vivida como a água no nosso corpo então ele vai dizer para o rabi Nicodemos você precisa nascer da água e nascer do novo sopro de Deus é interessante que essa expressão sopro chega até nós em grego que vem a palavra pneumat nós falamos em latim a palavra espíritos mas essa palavra ela é muito ambígua porque existe a dimensão de espírito quanto ânima e ânimos mas eu não vou tratar disso hoje chega até nós a expressão pneumat e na língua de Jesus a expressão é ruá porque segundo os judeus você não consegue dizer a palavra ruá sem soprar então quando você fala ruá você já está emitindo um sopro da sua boca esse sopro é o sopro da criação o homem já tinha água o homem já tinha a terra mas faltava o sopro se vocês entenderem como o rabino entende na hora que Deus sopra na hora que alguém sopra de onde vem o ar que ele sopra vem do seu ser vem de dentro do seu peito na hora que Deus sopra sobre Adão e o rabino que eu estava lendo ele diz que não foi só um sopro mas foi um beijo porque para soprar nas narinas é necessário encostar boca com boca então na hora desse sopro desse beijo da criação toda a essência de Deus foi soprada para dentro da alma humana mas assim como as águas do nosso corpo o sopro também está sempre se refazendo o ar que você inspirou você consegue mantê-lo por quanto tempo por pouquíssimos segundos tem que fazer o que de novo tem que insuflar tem que inspirar de novo tem que aspirar de novo é por isso meus irmãos que quando Jesus diz nascer do espírito ele está dizendo eu quero te dar um novo sopro Nicodemus eu quero soprar em ti uma nova criação para que você seja do céu e para que você entenda as coisas do céu porque quando você entender as coisas do céu você vai caminhar como um homem celeste essa é a promessa de Jesus para Nicodemus você não sabe de onde o sopro vem porque Adão foi insuflado Adão recebeu esse sopro antes de estar vivo a vida humana é anterior a vida que Deus soprou em nós é anterior você não sabe de onde vem nem para onde vai porque ruá pneumat as duas palavras significam vento em movimento então o sopro do senhor as águas do senhor que descem sobre o ser humano são águas que movimentam é um sopro que me faz mover e me mover para onde agora vem a explicação eu que vim numa vida terrestre vou sendo movimentado para a vida celeste pela água que é a palavra e pelo sopro que é a vida divina o ser humano não se basta a si mesmo ele precisa da água da palavra para formar a sua psique e ele precisa do sopro de Deus para formar a sua vida interior tem gente que se contenta somente com a terra que pena você está desperdiçando sua vida porque sua vida não é para cá e há tantas pessoas que eu já ouvi dizerem para mim não eu não quero saber dessas coisas de céu não quero saber dessas coisas de vida eterna eu quero viver agora se essas pessoas soubessem que elas estão sendo manipuladas pela revolução sexual da década de 60 são fantoches você acha que está sendo tão livre dizendo isso você acha que está sendo tão livre dizendo que faz o que você quer quando na verdade você está sendo um fantoche você não está sendo livre em nada porque a verdadeira liberdade é quando a água da palavra e quando o sopro do Senhor começam a te fazer mover porque a vida é um grande movimento em direção ao céu e nosso Senhor como o discurso era difícil eu disse para vocês termina dizendo e ninguém pode te dizer isso Nicodemos a não ser aquele que desceu do céu e aqui meus irmãos Jesus está atacando frontalmente uma das heresias que inclusive retiraram da palavra o livro de Enoque porque segundo os judeus do antigo testamento Enoque tinha subido e descido do céu várias vezes e aí Jesus diz não somente um desceu do céu o filho do homem Jesus Cristo por isso que ele pode falar das coisas de Deus porque ele ouviu ele viu junto de Deus todos os segredos não foi alguém que disse para ele não foi alguém que mandou ele dizer ele experimentou essas coisas então Jesus está dando uma pancada aqui no Rabino Nicodemos dizendo inclusive aquele que vocês acreditam Enoque não é mais importante que eu como é que nós juntamos tudo isso na nossa vida muito simples Jesus está dizendo que em cada camada da nossa existência ele deseja nos fazer ir para frente ele deseja que nós estejamos no centro da nossa vocação porque quando eu estiver no centro da minha vocação eu vou viver plenamente vamos pedir ao Senhor nesta noite que o nosso coração seja feito de céu que a nossa alma seja um espelho do céu vamos baixar a nossa cabeça um instante muitas pessoas querem milagres muitas pessoas querem bênção sobre bens sobre coisas que são da terra e Deus abençoa porque Deus tem poder sobre elas mas hoje o Senhor está dizendo para nós com toda clareza que a nossa maior vocação é viver para o céu foi exatamente o que a serpente arrancou de nós a serpente quando começa a conversar com Eva ela deseja que ela se coloque contra o seu marido e deseja que ele se coloque contra ela para gerar a desordem e essa desordem começa quando ela conversa com Eva porque quando se conversa se entra no mundo da pessoa por isso que Deus quando foi procurar por Adão e Eva mesmo sabendo onde eles estavam perguntou onde estás porque Deus queria conversar com o homem Deus queria trazer o homem de volta para o mundo de Deus hoje é assim que nós entendemos Senhor este evangelho o Senhor quer trazer Nicodemus para o teu mundo o Senhor quer trazer Nicodemus para o centro da palavra porque ele não entendia e por isso o Senhor vai conversando com ele e o Senhor vai falando camada por camada que é preciso nascer de novo é preciso ser refeito na água na terra e no sopro refaz Senhor a nossa vida refaz Senhor aquilo que já está morto eu entendo perfeitamente o que o Senhor disse Jesus quando o Senhor diz é preciso nascer de novo é porque muitas coisas em nós já estão perecidas já estão mortas e nós às vezes nos apegamos a coisas que já passaram nós nos agarramos a cadáveres nós nos agarramos a esqueletos nós nos agarramos a coisas que vão nos arrastar para a morte simplesmente porque não queremos soltá-las são falsas seguranças Nicodemos representa tanta gente que deseja ter fé que deseja viver nos caminhos de Deus mas estão presos a falsas seguranças eu sei que a vida dá medo eu sei que viver na água viver no espírito dá medo porque nós abraçamos aquilo que nós não tocamos pelos sentidos mas só quem nasce de novo pode viver a vida nova peçamos a Jesus Cristo juntos que nós renasçamos que possamos renascer interiormente uma vida nova Senhor uma vida que vem da água onde nunca mais eu terei sede de sabedoria e da palavra porque elas estarão em mim vai fluir na minha vida a sabedoria e a palavra e uma vida nascida pelo sopro eu nunca mais caminharei como um morto vivo eu nunca mais caminharei pelo vale da morte porque eu serei cheio do teu espírito cheio do sopro de vida que é um movimento um movimento de vida vai começar dentro de mim te peço Jesus não me deixe perecer dá-me um coração novo dá-me uma vida nova que eu nasça de novo quantas vezes o Senhor precisar que minha vida seja água e sopro nas tuas mãos estamos pedindo juntos cantando e me faz novo renovado em Jesus Espírito Santo vem e me faz novo todo novo renovado em Jesus me faz novo todo novo renovado em Jesus Espírito Santo vem Santo vem Espírito Santo vem Santo vem Santo vem Espírito de Deus Espírito de Deus e me faz novo e me faz novo todo novo renovado em Jesus e me faz novo todo novo renovado em Jesus Espírito Santo vem Santo vem Espírito Santo vem Santo vem Espírito de Deus as mulheres e me faz nova e me faz novo renovado em Jesus me faz e me faz nova e me faz nova toda nova renovada em Jesus Espírito Santo vem Santo vem Santo vem Santo vem Espírito Santo vem Santo vem Santo vem Espírito de Deus Espírito de Deus nós os homens e me faz novo e me faz novo todo novo renovado em Jesus novo 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 todo novo novo renovado em Jesus Espírito Santo Espírito Santo Santo vem vem Espírito Santo vem Santo vem Espírito de Deus Espírito Santo é muito claro o que o Senhor nos fala hoje o Senhor nos apresenta como seria como seria a nossa vida sem a água da sua palavra e sem o seu sopro nós seríamos como múmias como corpos ressecados sem flexibilidade sem vida sem movimento muitos já passamos por essa situação muitos de nós já vivemos essa realidade de nos faltar força para mover a nossa vida para sair de onde estamos quantas vezes nos faltava também a água para saciar a nossa sede a secura da nossa alma é preciso nascer de novo Senhor porque nós já morremos a ferida que a serpente causou em nós é ferida de morte por melhor que seja esta vida aqui na terra ela não é para sempre e não é feita só de felicidade por isso Jesus eu quero nascer de novo eu quero nascer do alto como criatura celeste que sou quero nascer para o alto ao som dos instrumentos ao som dos instrumentos vamos cantar ou tua ternura ou vivo de misericórdia e vamos nos colocar agora nas mãos de Deus para que ele nos dê a água da vida para que ele nos dê o sopro de vida não importa não importa Senhor o que as pessoas acham ou deixam de achar não importa porque cada um só nasce de maneira individual esse nascimento Senhor é feito apenas o Senhor e eu ninguém vai viver minha vida no meu lugar ninguém vai viver as minhas dores no meu lugar por isso Senhor eu preciso ser livre para beber desta água da palavra para que minha vida não seja como a vida de uma múmia paralisada ressecada sem movimento beba da água do Senhor nesse instante beba da água do Senhor e também eu quero falar Senhor Jesus a tantas pessoas que estudam que buscam que se esforçam na vida mas que ainda se sentem incompletos ainda sentem Senhor que falta-lhes alguma coisa é o sopro divino a vida divina a vida que preenche os nossos pulmões espirituais esta vida que nós estamos aspirando a todo tempo inspire agora o hálito de Deus inspire agora o sopro que sai da boca de Deus que preenche que acalma que faz com que caminhemos no lugar certo que nos dá equilíbrio que nos dá contentamento pare de depender das pessoas pare de depender das situações para ser feliz pare de depender das circunstâncias um rio de verdade não seca não para não deixa que as suas águas se fixem eu tenho que ser como um rio na graça beba da água do Senhor eu tenho sede Senhor sacia a minha sede porque do Éden correm quatro rios Jesus tua palavra Jesus que corre para todos os lugares derrama a água sobre mim dá-me o beijo da criação dá-me Senhor o beijo que me dá vida nova somente tu e eu Senhor Deus cantemos a ele cantemos a ele pois vejo minha condição reconheço que não há então mérito auguro pois vivo de misericórdia infinei grandezas não procuro nem coisas superiores a mim por isso eu ponho em ti minha esperança minha esperança ó Senhor agora e para a sempre mantendo a calma sossego a alma e deixo o mundo sempre em ti minha esperança ó Senhor agora e para a sempre Mantenho a calma, seu cérebro, a alma, pois confio em Ti Como criança, via quieto em Teus braços, Senhor Pois sereno e tranquilo, me sacio em Teu amor Por isso eu ponho em Ti minha esperança, ó Senhor Agora e para sempre, mantenho a calma, seu cérebro, a alma, deixo conduzir Minha esperança, ó Senhor Agora e para sempre, mantenho a calma, seu cérebro, a alma, pois confio em Ti Fiquemos em pé, cantemos com Santa Teresinha como criança Como criança, via quieto em Teus braços, Senhor Pois sereno e tranquilo, me sacio em Teu amor Por isso eu ponho em Ti, por isso eu ponho em Ti Minha esperança, ó Senhor Agora e para sempre, mantenho a calma, seu cérebro, a alma, que me deixo conduzir Minha esperança, ó Senhor Agora e para sempre, mantenho a calma, seu cérebro, a alma, pois confio em Ti Oremos, irmãos Oremos, irmãos Oremos, irmãos